E eu vou mais ser poli nomada que está na Vietnia, a minha medalha amada. Ela é minha na Péxime, e eu não sei, que era a mena de Ucrânia, que é a minha medalha amada, eu sou o Zolipiaco, Zaique. E eu tenho parte logo a minha para-me, porque eu não sei, eu tenho na Péxime, na Tata, eu tenho aqui, eu tenho lá para me calar. E minha na Péxime, o Amaricá, eu sou na Póla. E minha poli é a Péxime, eu sou na Péxime, eu não sei, eu não sei, mas eu tenho que poder dar uma para-me, mas eu não sei se eu, porque é um estímulo. Obrigado. Eu quero agradecer o senhor. Eu quero agradecer o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Eu ainda estou com a opção do Ocadrô, para falar com o senhor. Eu queria agradecer o senhor. Eu vou agradecer o senhor. que mesmo aqui no canal... Então está na década de um pé, a história de Aranhão, que me dê minha história, eu fude isso apretem a dia básico, a dia por aí, que eu vi minha grande homada, que é uma história, nós lhe vemos, mas tarde, nós lhe vemos aqui o próximo décimo de um dia aqui. Obrigado.